Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Último vídeo do ano, o corretor Rogério aqui mais uma vez Eu já tenho esse vídeo aqui no canal, mas agora a casa está pronta Eu vim trazer um casal para conhecer Já está lavadinha, bonitinha Foi tirado todos os utensílios aqui da época da construção E agora a gente vai mostrar o imóvel para vocês A casa que a gente vai conhecer é essa Todas as três são o mesmo padrão Estamos aqui na Vila Medeiros Temos aqui duas vagas de garagem Lá em cima a gente vai ver Tem uma sacadinha, bem bacana Todas as casas, tá? Duas vagas muito boas Uma coberta e outra descoberta Aqui a gente vai conhecer a sua sala de TV e jantar É um sobrado com 42 metros, com 92 metros de área construída Acabamento todo em porcelanato A gente está aqui do lado da Avenida Nossa Senhora do Loureto Para vocês terem como referência Aqui a sua sala Uma escada toda em granito O teto com alguns detalhes em sanca, tá? Um vitrô muito bonito, bacana, uma porta bem imponente Eu gosto de me atentar aos detalhes porque tudo isso vai ficar, né? É o imóvel, você está comprando não é o espaço Isso daqui faz muita diferença Aqui entra a sala e a cozinha, a gente tem um lavabo Esse construtor, eu já trabalho com ele há mais de um ano Então o padrão dele é praticamente o mesmo Ele pega um projeto, dá uma renovada, uma repaginada e leva para o próximo lançamento Aqui a gente já tem uma cozinha semi-integrada com a área de serviço E uma pinha em granito também, tá? Todas as paredes com revestimento já com azulejo Para esse projeto, esse construtor, ele fez essa porta para deixar tudo mais amplo Dá para a gente fazer uma integração bem legal Aqui você tem a sua área de serviço Você pode utilizar, está fazendo, colocando uma churrasqueira do lado de cá Ou aproveitando como fazer um espaço gourmet do seu lado esquerdo, tá? Você pode colocar uma bancada de mármore Uma churrasqueira de tijolos aqui Você tem uma área aqui bem agradável, tá? É um espaço aqui para você receber amigos também e família Muito bom Acabamento do imóvel todo em porcelanato Aqui embaixo é um porcelanato polido Lá em cima ele é fosco, amadeirado É onde a gente vai estar conhecendo agora Documentação de registro já está rolando no cartório Mas a gente já pode reservar a unidade Olha que escada bacana Olha o detalhe desse piso Muito bonito Escuro aqui em cima Ali é o quarto principal Vamos deixar para depois, tá? Esse aqui é o primeiro dormitório Lembrando que todos os dormitórios Inclusive a sala Já com a instalação Para você instalar o seu ar-condicionado Deixar tudo climatizado Aqui você tem uma vista reservada, né? No fundo Qualquer uma das três casas Você não vai ter vizinho aqui atrás Primeiro dormitório Aqui o seu banheiro social Um nicho embutido Isso está muito em alta Quase todo mundo está fazendo Uma graça mesmo Já com box instalado Chuveiro Eletricidade Entrega com tudo completo Você só vai pedir para Fazer alteração do relógio Para o seu nome E trazer seus móveis Aqui o segundo dormitório Tem uma porta-balcão Aqui atrás Como fica aquele vão Entre a escada e a sala Ele sempre utiliza E fica esse espaço aberto Pode ver aqui Essa parede de vidro Ela traz iluminação Da clarabóia Para a escada E aqui vai trazer mais ventilação Às vezes você quer fazer um jardim Aqui fora Para decorar o seu quarto Está aí a ideia Bora lá conhecer o quarto principal Valor Todas as informações do imóvel Eu vou estar colocando aqui embaixo No corpo do anúncio Eu não preciso fazer um vídeo Das três casas Porque as três É a mesma planta O que diferencia dessa Para as outras Pode ser a disposição da escada Pode ser virada para o outro lado Aqui a sua suíte O acabamento já Diferenciado também Vai ser colocado a bacia Sanitária aqui Não foi colocada ainda E aqui a sua área de serviço A sua varanda Sua varandinha Que você vai deixar Aberta Para tomar aquele Aquele solzinho Domingo de manhã Olha que bacana Legal, né? É isso aí, pessoal Isso aqui sendo O último vídeo do ano Eu quero Agradecer a todos vocês Por terem se inscrito no canal E quem não se inscreveu Por favor, se inscreve Começo do ano Tem muita novidade Tá? Tá vindo muita coisa boa Agradeço pelos 920 inscritos Que foram conseguidos aí Nos últimos meses O trabalho é esse Continuar Expandindo Trazendo novos imóveis Quem sabe o seu Também, né? Eu quero desejar A todos vocês Um ótimo Natal Que Deus os abençoe Um maravilhoso Final de ano Que a gente comece o ano Fazendo os bons negócios Vou estar aguardando vocês aqui Tá? Pra gente Nos próximos meses Estar entregando A chave de vocês Do seu tom sonhado imóvel E é isso aí Finalizando o vídeo Bom final de ano a todos E até janeiro Valeu E até janeiro E até janeiro E até janeiro